Como encontrou a paz? Eu tirei seus pais de você? Tirei tudo! Eu deixei uma cicatriz incurável. A questão é essa, gente. Cicatrizes se curam. Não, não se curam. Feridas se curam. Você tem que deixar o passado pra trás porque não tem mais importância. A única coisa que importa é quem você vai escolher ser agora.